E o seu aniversário, ele que é do porta-pente dele, representante da equipe Avalanche Team, recebam Érico Doutor. Brutas, Bruno Silva, Maraí Tati e Denis Lopes, da Comissionalidade. Brutas, Bruno Silva, Maraí Tati e Denis Lopes, da Comissão, Maraí Tati e Denis Lopes, da Comissão, Maraí Tati e Denis Lopes, da Comissão e Maraí Tati eốngia. Aplausos 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 Proxims Tra Rasp Boa! 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 Obrigado. 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 Obrigado.